E pra tornar nossa sexta bem mais animada, o que a gente tem que ter? Música! E hoje é com o som do autêntico samba de roda, baiano claro aí né, da banda Viola de 12. Boa tarde! Boa tarde, Jaqueline! Quer dizer que a gente vai entrar no clima já do fim de semana com vocês, né? Botando todo mundo pra sambar, né Jaqueline? Coloca todo mundo pra sambar! Menininho, boa tarde! Oi Jaqueline, prazer, viu? É, Lon, já foi falando aí, super... Prazer em estarmos aqui. Ó, eu quero te agradecer, dizer a todos vocês, que é muito bom receber, né? O samba, num dia assim, friozinho, né? Que a gente tava com muito calor, aí veio uma... Aí vai esquentar todo mundo em casa agora, não é? O molejo, né? O molejo faz com que a gente fique quente, né? É verdade! Mas vocês tocam assim, tudo sentadinho, não, né? Eu queria sambar, eu posso sambar? Você pode, não, você deve sambar. Eu vou sambar e no meio do samba eu vou fazer um convite pra você sambar com a gente. Ai, 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 meu amor, que eu já tô aprendendo, aqui eu tô dançando tanto que eu já tô aprendendo umas danças aí. Fiquem à vontade, por favor. Vamos lá, vamos lá. Chora, biola! O movimento é assim, assim, que faz assim, que faz pra frente e pra trás. O movimento é assim, assim, que faz assim, que faz pra frente e pra trás. E bate na palma da mão, samba na ponta do pé, vem Jaqueline, vem aqui no meio, vem no meio, isso. Bate! Aí conhece, menininho, tem o samba no pé, viu? Samba muito! Faz a coreografia, galera no clima não tem... Todo mundo tá sambando, todo mundo tá sambando alegria, geral, alegria, geral... Sambando todo mundo tá Sambando alegria Jão, alegria Geral Que isso, menino! Rapaz, maravilha, viu? Vocês arrasam, viu? Gostei demais! Que arrasa é você, viu? Ai, muito obrigada! Samba muito, viu? Vou falar o seguinte, tem um amigo que ele me fez um desafio essa semana Me colocou pra dançar aqui, um funk E eu vou colocar ele pra dançar samba já já, tá bom? Fechado, que eu vou fazer o desafio pra ele também Combinado, combinado Ó, mas antes eu vou dar um recadinho, vou pedir licença pros meninos E eu vou chamar meu amigo Meu amigo, venha sambar Que você fez um desafio comigo Eu dancei funk Então você não pode ficar de fora Promessa é dívida Então eu vou fazer o seguinte Entra aí, amigo Ele está assim, sabe? Pela cara dele, Jaqueline Eu acho que ele vai arrebentar aí, viu, cara? Oi, boa tarde, meninos Boa tarde, meninos Boa tarde, amadinhas Boa tarde, amadinhas Boa tarde, minha diva Menino, que look bem discreto Amei, viu? Chuva, né? A gente coloca uma botinha Uma calcinha de xadrez E uma polozinha básica Básica, né? Loco bem discreto Tipo um aranja, né? Claro Cheguei, né? Cheguei, né? É, estamos no outono Mas aqui em Sergipe é verão o ano inteiro Então a gente tem que estar sempre, ó Astral É sexta-feira Música, samba Vou fazer o seguinte Eu ia colocar o desafio Para eles tocarem E você dançar Aí está todo mundo querendo Vai ser depois do intervalo E ele, Jaqueline E ele acompanhar a menininha, né? Nessa desenvoltura das cadeiras Que eu acho que ele vai acompanhar bem, viu? Um show Mas quem quer conferir Não vai desgrudar da frente da telinha Porque já já a gente vai voltar Com esse super show aí, ó Eita Música Música Quando se samba todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Samba da minha terra deixa a gente mole Quando se samba todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Quem não gosta do samba Bom sujeito não é É ruim na cabeça Ou doente do pé Eu nasci com samba Com samba me criei Mas com o danado do samba Nunca me se aparei Samba da minha terra deixa a gente mole Quando se samba todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Tomando a minha terra deixa a gente mole Quando se samba todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Me faz um cafuné amor Coração é meu Coração é meu Coração é meu É seu coração é meu Estamos de volta aí Viola doce Coloca todo mundo pra dançar, viu? Ninguém fica parado Nós estamos aqui curtindo bastante Mas tem um recadinho agora com ela Vanessa Agradecendo o carinho de vocês Venenoso já falando da vida do povo Segunda você vem com muito mais, é? Muito mais pra barra do segunda-feira Não fica de fora, tá? Gente, muito obrigada Vamos cantar, vamos botar todo mundo pra dançar Bom fim de semana Dona Marina do Índio Valentim Beijo Bora, bom fim de graça Essa lenda não sabe sambar Isso é lenda na Bahia Quando ela chega no samba de roda Essa daí tem que descer até o chão, hein? Pode combar E desce num bala e bolacha Ela desceu, ela desceu até o chão 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 Chão, chão, chão Tem que descer Ela desceu, ela desceu Devagarinho, devagarinho Passo Passo